o que estamos aqui para começar um novo vídeo do nosso evento aqui do mercado da cidade sim liberou para mim algum tempo o evento de extensões de tempo que é o evento que eu falo para vocês fazerem quando aparecer para vocês conseguirem as moedas de tempo essas moedas de tempo vai ajudar vocês a aumentar em um dia pelo menos aquela missão que você está atrasado ou um evento de passatempo por exemplo de cabelo alguns deles permitem que você usa essa moeda para você conseguir mais tempo para fazer os eventos esses são assim no meu jogo são bem raros de aparecer aparece muita outras muitas outras coisas mas se ele aparecer para você você tem que realmente se esforçar para fazer o que realmente é muito importante então vou explicar para vocês vocês que enxergaram agora como funciona os eventos do mercado da cidade sim então já deixa o seu like compartilha com os amigos e se inscreva nesse canal para acompanhar mais conteúdos como esse se você gostaria de saber como concluir esse evento como ele funciona é só continuar nesse vídeo vídeo estamos aqui na delegacia você vai precisar para liberar os eventos do mercado fazer a missão que libera as profissões ativas primeiro depois que você terminar essa missão que eu vou deixar aí na tela para você vai ter que chegar até um certo level 3 é da carreira de policial para você conseguir é liberar a missão você vai até começar o trabalho aqui então leva leva o sim não sei se eu subi depois ela vai assim como é para três ou qualquer coisa você vai ver no vídeo no primeiro da delegacia porque eu vou ter clicado aqui e também no vídeo do mercado depois vai aparecer a missão do mercado que vai tá aparecendo para tela para vocês aí e assim que você terminar assim que você terminar o seu jogo vai começar a receber esses eventos de mercado que consistem em você conseguir um prêmio e mandando itens para para esse entregador que acabou de chegar aqui ó deixa eu ver se a gente consegue ter uma imagem dele cadê ele tava aqui agora ali ah ele tá aqui ó esse entregador ele é muito importante mas a gente achar a gente vai até clicar nele já vou fazer se ele assinar a fatura enquanto a gente tá explicando aqui para esse entregador que a gente viu você vai começar com três caixas as três caixas de cima e vai te pedir alguns itens ou até pontos da delegacia ou dinheiro ou você vai uma propaganda vai depender do que te pedir nessa parte de baixo aqui provavelmente ele vai tá pedindo você liberar com pontos sociais são esses aqui vai ser um pouco caro para liberar mas isso vai te ajudar bastante para poder entregar mais rápido esse evento você vai ter que trabalhar na profissão de dela é de policial para poder enviar esses itens que tá pedindo como lanterna ao que toque dono ou pontos da delegacia ou uma propaganda ou até dinheiro você envia dessa forma e cada pedido que você envia vai demorar 30 minutos ou você pode pular com 10 pontos sociais caso você não queira enviar o pedido você também pode pedir para cancelar só que aí você vai ter que esperar três horas para aquele caixote liberar de novo você começar a mandar e também não é garantia gente de você pegar um prêmio melhor por causa que você cancelou não então agora eu vou te dar uma dica quando você estiver fazendo esse evento é melhor você ter dois cis com carreiras iniciais do delegacia da delegacia como é que é o policial um vai ficar de butuca para ver quando o entregador vai chegar é para poder pegar essa moeda aqui essa moeda ela é muito importante porque ela te dá um impulso muito grande nesse evento e essa moeda você pode coletar e guardar até três delas no evento todo pronto eu já trouxe a outra cadete aqui então quando você começar a trabalhar vai aparecer sim pra vocês dessa forma precisando de coisas da delegacia aqui você pode dar demonstração de treino proteger os inocentes e preste relatório porque eu coloco sims iniciais porque eles ganham os mesmos itens que você vai precisar caso depois você libere o hospital e também o centro de gravações lá para o cineasta você também vai receber pedidos no caso de lá por exemplo aqui ó esses ingressos aqui de baixo é justamente do cineasta e esse aqui com a prancheta do pronto socorro é da profissão de enfermeira ou de médico lá do hospital aqui também aqui em baixo e como eu não liberei eles então eles não me pedem esses itens só iria pedir se eu tivesse liberado isso é uma grande ajuda até que você pode completar eu acho também que o fato de eu não ter aumentado a profissão é do pra você escolher aqui em cima ou agente especial ou polícia metropolitana também impede que eu receba outros tipos de pedidos que são pouco mais demorados e difíceis uma outra dica vocês é ter um bom level da profissão que é pra é que é pra você poder evoluir os postos de trabalho nessa aba aqui e diminuir o tempo de ações assim você consegue coletar esses itens mais rápido tem até levou 20 mas vai ter uma hora que ele vai pedir alguma outra coisa que não pode subir eu só não me lembro o que é nessa aba aqui fica a quantidade de itens que você teria e aqui você pode trocar por dinheiro também por recurso ou ponto vai depender ou você pode trocar os pontos que você interage com eles por também recursos e o recursos por outro recurso que mais pra frente libera outros itens aqui na delegacia de acordo com o level que você tem e com o que você liberou mas pra mim só tá aparecendo o inicial mesmo a partir do momento que você for entregando a pontuação aqui de baixo vai aumentando até chegar na estrela que é pra você conseguir a extensão de tempo pra você esse evento ele é bem simples até você ficar realmente em cima dos seus sims mas eu tenho outra dica pra te dar quando o seu sim ele tiver você tá vendo aqui ele tem até 25 ações que ele pode fazer de atender 25 pessoas aqui só que se você completar os 25 você vai ter que esperar 8 horas pra poder trabalhar aqui de novo e perder 8 horas pra você não enviar no caso os recursos pra conseguir o grande prêmio pode ser muito ruim pode até impedir de você de coletar esse prêmio então o que você faz? você vem aqui nesse x que tem a maletinha e coloca cancelar turno se você clicar em concluir turno você vai ter que esperar 8 horas também e aí é só colocar pra trabalhar novamente porque aí vai zerar tudo e ela pode continuar não só subindo de experiência mas também coletando mais recursos com o tempo isso vale tanto pro pessoal do hospital quanto pro pessoal do centro de gravações de filmes além desse prêmio que você vai conseguir aqui ele vai te dar sub prêmios que vai ter os marcos aqui que são os pontos ele sempre vai te dar recursos e aí ele vai te dar dessa vez ele me deu cadeira de biscoito ó pia de biscoito e tapete de neiras verdes mas não significa que vai ser sempre isso na verdade cada evento do mercado ele muda mas aqui é o melhor lugar atualmente de você conseguir tapetes diferentes então é bom você ficar ligado nesses eventos de mercado também do seu jogo bem não foi simples como é que usa a extensão de tempo? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like compartilhe com os amigos e se inscreva no canal à esquerda eu vou deixar um vídeo recomendado para vocês o motivo de se inscrever no canal que você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre o The Sims Freeplay e também sobre a série The Sims tem muito conteúdo já no canal atualizado então dá uma olhada também aqui na parte de cima está aparecendo a seta onde vai ficar os cards com as playlists para deixar mais fácil de você encontrar também aqui quando aparecer vai aparecer uma imagem para você se inscrever que vai ser a bola vai ser uma bola mesmo para você se inscrever no canal e a outra embaixo que eu tenho um canal de gameplays não comentados que é um canal para você conhecer outros jogos você também pode se inscrever lá já na descrição vou deixar informações importantes sobre esse evento no mercado da cidade sim e no comentário fixado vou deixar vídeos relacionados ou coisas importantes para que você possa dar uma olhada então até lá pessoal até o próximo vídeo tchau tchau tchau